Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui, cheguei de novo para mais um vídeo, que eu sei que muita gente gosta que eu coloco mais de um vídeo, então estou eu aqui. Meninas, está uma lua, eu estava gravando para outra plataforma, já coloquei vídeo no canal Mara Boneca, falta só o terceiro que eu vou ver mais tarde se vai dar para eu colocar. Mas eu vim aqui deixar um vídeo para vocês, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lavar um pouquinho de arroz para o almoço, que por mim eu não faria nada, e vou fazer uma gelatina cremosa, e eu vim compartilhar com vocês o que eu estou fazendo aqui. E o que eu escolhi para essa gelatina cremosa? Duas caixas de gelatina, pode ser o sabor que vocês queiram, né? Eu escolhi a Amora, a Amora é muito bom, né? Inclusive a frutinha Amora e o chá da Amora é muito importante para nós mulheres, né? Então, se vocês não sabem, tem pé de Amora, faz o chazinho e toma meninas, porque quando eu era pequenininha lá em Barbacena, eu ia para casa de uma madrinha minha, aqui em Duque de Caxia, num bairro chamado Lote 15, só para ficar lá no pezinho de Amora. Alegria que eu vim aqui trazer sempre positiva. Então, eu vou precisar de duas caixas de gelatina, vocês escolhem o sabor, e eu escolhi uma caixinha só de creme de leite, mas também pode ser iogurte natural, também serve. Então, eu só quero usar esses três ingredientes aqui, só isso. Então, o que eu já esquentei aqui? Pede 500 ml de água, só que eu botei só 400 ml de água para esquentar, tá? Aqui. E depois, a mesma quantidade de água gelada. Jogo aqui e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem, não é mesmo? Meninas e meninos, olha, já vai deixando um like nesse vídeo, olha, já vai deixando um like, um comentário, que é assim o YouTube vai recomendar o canal da Mara Silva Dicas e Receita, para outras pessoas poderem chegar aqui e conhecer essa figura, né? Vamos combinar, faz mais barato, né? Em pleno, último dia de carnaval e Mara está aqui. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Oba! Dancei muito esse carnaval, muito! Olha, era muito legal, pessoal, carnaval. Vocês não cansam de falar que era muito legal o carnaval de antigamente, mas os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. E já vou colocar a gelatina aqui, tá? Então separa aí a gelatina do sabor que vocês querem, olha. Ó, bem facinho. Esse aqui não gasta nada. É aquela sobremesa para refrescar nesse calor, meninas, porque o junho fica aqui. Mãe, vai fazer alguma coisa? Ainda sobram dois pedaços daquele mousse de maracujá, né? Então, eu falei, o que eu vou fazer para esse menino, gente? Abafa! Aí eu falei, peraí, já tem um tempinho que eu não faço essa gelatina cremosa, né? Dá o nome que vocês quiserem. Eu vou dar o nome hoje de gelatina cremosa. Gostaram da minha sombrinha? Essa sombra que eu passei, ela é dessa corzinha. E ela é cintilante, sabe? Ela tem um brilho, ela é linda. Linda. Vou chegar bem de pertinho, ó. Muito maravilhosa. Olha, vou mexer com essa colher de pau aqui, ó. E vou mostrar para vocês, ó. Tá? Mexendo aqui, bem mexidinha para ficar bem misturadinha. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui. É porque tá quente, meninas. Deixa eu raspar mais aqui, que ficou aqui, né? Porque tá quente. Para dissolver bem a gelatina, eu vou bater ela. Eu vou bater. E vou deixando ela esfriando um pouquinho aqui, mas eu vou botar água bem gelada. O segredo é esse. Tá pedindo 500? Não bota 500, bota 400. Assim, ó. Para poder ela ficar. Se vocês quiserem desenformar, poder desenformar. Lembrando que essa é uma gelatina para refrescar. Então, eu não vou botar leite condensado, tá? Ou só botar uma caixinha só de creme de leite para ela ficar cremosinha, delicinha. Pode fazer de limão, pode fazer de abacaxi. Olha, bem dissolvidinha aqui, ó. Viu? Bem dissolvido, ó. Então, enquanto é isso, vou mostrar para vocês que eu vou usar essa forma aqui, tá? Aí, ó. Não quero pegar o pincel, vou passar o guardanapo. Botei um fio de óleo aqui e aí vou fazer isso, ó. Ó. Deixa o like aí para mim nesse vídeo. Que eu estou aqui em pleno, último dia de carnaval. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? A Luanda foi lá para a Zona Sul. Se eu não me engano, não sei se é o Catete ou a Grória. Bairro da Grória. Eu conheço, né? Eu trabalhei em Laranjeira. Eu conheço aquela bagaceira toda ali. E os brocos. Tá pegando fogo lá no Rio, né? E na Zona Sul. Teve o broco da Ludmilla. Da porrada, cantou lá no Dombró. Falo para vocês. Eden e Lemos. A gente em casa, a gente está melhor, amiga. Fazendo o nosso kitut, nossas coisinhas. Amiga, ontem eu não vi o desfilho que eu aterrizei. Dormi, acordei. Duas e poucas da manhã. Falei, não vou ligar a televisão. Vou dormir. E dormir. E dormir. Pronto, olha. Tá? Já está aqui. Né? Já aqui, está debaixo. Já vou fazer o quê, meninas? Vou lavar logo o arroz. Vai logo o arroz. Que lembrando que pouca comida. Porque está sobrando comida. E eu não estou comendo muito. Né? Então já está aqui o meu potinho de lavar arroz. Aquelas leiteiras que eu comprei. Quais que não saem, mas saem ou apaga. Aquela. Vou falar delicadamente. Aquelas leiteiras. Eu falo leiteiras que eu comprei. Para fazer suco daquelas menor. Eu comprei duas. Desse tamanho. Uma para o Júnior e uma aqui para casa. Porque ele já tinha pego a minha. Que eu comprei da outra vez. Aí eu comprei uma assim para ele. Uma assim para ele. E comprei uma gigantona para eu fazer suco de acerola. E outra assim para mim. Ele pegou a minha desse tamanho. Eu falei. Tá bom Júnior. Fica. E a minha lilás também está lá. É porque ele não toma café. Então ele sempre faz três tipos de suco. Eu falei. Tá meu filho. Fica para você. Quando eu for dar o desfrute no amigão. Eu compro outra para mim. Aquela. Né? Vou pegar para vocês ver. Porque eu gosto de falar e mostrar. Ela aí. Está aqui ó. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Dessa daqui ó. Então eu vou ter que comprar outra. Porque ele já ó. Pegou para ele né. Vou deixar lá aqui. Que eu vou fazer suco. E outra. Eu tenho o Guaraná ali. Para eu tomar bem geladinho. Que ele não toma. Pega essa Alexandre. O Júnior não toma meninas. Mônica. Beijo para você. Mônica. Mônica. Hoje está. Que está no resfriado. Danado. Né? Já falei com Mônica. Aí meninas. Eu faço. Ele faz três tipos de suco lá na casa dele. Lá embaixo. Eu faço o suco aqui. E tem o Guaraná ali. Ele vem aqui e toma meu suco. Esperto né? Mas eu deixo ele tomar o suco. Aí ó. Ele gostou do croquete que eu fiz. Ele gostou. Né? Só sobrou croquete e pastel. A empadinha foi que nem água. Né? Então botei o arroz aqui. Deixa eu lavar logo meninas. Mas vou lavar minha mãozinha né? Lavar minha mãozinha. Porque dona de casa que está na cozinha. Sempre tem que estar com a mão limpa. Brusinha de alça. Shortinho. Ó. Ó. Calor. Dobra a brusa. Ó. 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 Vou ficar em casa com roupa calorenta. Dá ruim hein? A bapa. A bapa nada. E outra. Acabei de ouvir agora no repórter. Que vem chuva grossa aí. Então vocês que moram em área de risco. Em costa. Presta atenção tá? Porque a chuva vai vir arrebentando aqui. Olha. Tá batendo 40 graus. Quanto tem poucos graus. Aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu lavar essa bagaceira aqui. Beijo a Danile Lemos. Todas as meninas. Canal da Nenê. Obrigada pela visita Nenê. Lá no Maraboneca. Maraboneca vai visitar você Nenê. Tá? Muito obrigada. Tá? E vocês que estão aqui no canal Maracilva Dicas e Receita. Dá uma passadinha lá no Maraboneca. Lá eu tô no mundo que eu mais gosto. Que é o mundo das bonecas. E lá no meu terceiro canal. Cantinho da Beleza. Dica da Ju. Lá daqui a pouco eu vou botar vídeo lá. De todos os produtos que eu usei. Os produtos novos que eu tô testando. Que eu tô gostando. Dos desodorantes que fixa e projeta bastante. E eu gosto de explicar porque eu testo os produtos. Pega essa Clara Vitória, Ivone Huberto e Regina. Deixa eu lavar aqui. Olha aí a mão. A água da torneira tá saindo pelando. Parece até que eu tenho torneira com água quente. Mas não é. A água tá pelando. E se a água daqui tá pelando. Do chuveiro também. Tá com o chuveiro quente desligado. Mas se você for esperar a água fria sair do chuveiro. Não sai. Sai água quente. Né. Mas é isso aí. Meninas e meninos. Vim compartilhar mais um vídeo com vocês. Espero que vocês gostem. Eu tava falando com a Marete Mônica. Ela falou que tava desanimada. Viu o meu vídeo. Que eu lavando louça. Ela falou que se animou. E falou. Mara. Eu falei. O que é que foi? Manicão. E Mônica me conhece. Um dia ela soube que eu ia na loja do Bruno. Pegar essa. Vocês que tem a curiosidade de conhecer essa figura aqui. Fala com vocês. Mônica falou. Posso te conhecer, Mara? Eu falei. Só se for agora. O Marcos, marido dela, fez a vontade de Manicão. Levou o Manicão lá pro lado do estelho pra conhecer Mara. E Mara foi de moto com o Bruno pra conhecer a Mônica. A Mônica ficou toda feliz. E nós somos assim, ó. Manicão. Ligadinho na bagaceira. Pega essa, amiga. Então, eu e Mônica a gente brinca bastante. Aí a Mônica tá num resfriado. Melhora pra você, amiga. Então eu falei. Se cuida, Mônica. Ela falou. Mara, tava desanimada. Vi seu vídeo lavando louça. Me animei. Aí ela falou. Faz mais vídeo lavando louça. Então, vocês pedem. Mara, atende. Se der pra vir lavando louça, eu venho lavando louça. Né? Arroz lavado. Deixar ele escorrendo. Vou cobrir ele aqui pra não cair poeirinha. Né? Vou deixar esse arroz aqui. E vamos pra segunda parte da receita. Tá aqui. Duas caixinhas de gelatina. Eu escolhi a Mora. A Mora, que é uma delícia. Pra refrescar a gente, né, meninas? Então, eu vou... A mesma medida daqui de água gelada. Pegando aqui água bem gelada. Bem gelada. Bem gelada. Vou tentar tirar a tampa. E medir aqui. 400 ml de água gelada. Ó, 400 de água gelada. Vou aproveitar o embate. Vou tomar um gole também. Se hidrata, hein? Se hidrata. Porque... Não tá fácil. E outra... Eu tava vendo a reportagem ali. Diz que a água... Eles estavam vendendo garrafinha de água de 10 reais. Pega essa, Dani Leamos. E todas as meninas... A gente não tá me saindo no lucro? Economizando. Ficando em casa e não gastando? Hum... Ah... E tá muito calor. Vamos combinar. Faz mais barato. Aceita a água. Água é vida. Vamos lá. Tá aqui. Colocando aqui. Beleza? Agora, creme de leite. Pode usar o creme de leite. Pode usar um copinho de iogurte natural. E se vocês não sabem fazer iogurte natural... Deixa nos comentários que eu volto de novo e ensino vocês. Ensino não. Eu compartilho o jeito que eu faço meu iogurte natural. Pega essa. Viu, nenê? Se você não sabe fazer iogurte natural... É só deixar aí, ó. Cortando aqui a bagaceira. Ignore os gritos das crianças aí... Que são assim mesmo. É criança, né? Então, já sabe. E não bata muito, não. Vai ficar com uma consistência boa. E eu vou deixar no freezer... Pra poder na hora do almoço... Já tá pronto. Olha... Se vocês quiserem colocar duas... Pode. Se vocês quiserem acrescentar duas... Pode, tá? Então, eu vou colocar aqui... Esse... Creme de leite aqui... Dessa marca aqui... E tá lá... Que ele é muito bom. Ele é muito consistente. É só isso que eu tenho pra... Compartilhar com vocês. É uma sobremesa... Fácil e rápido. Tá? Já tá aqui, ó. Passar do olhinho. Então, vamos lá. Olha o que que eu faço... Pra não... Bater muito. Olha... Aqui, ó. Nesse pulsar aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Assim que eu pulsar, ó. Aí eu... Depois eu venho aqui... No mais fraquinho, ó. Só isso. Só isso e nada mais. Hum? Bota aqui... Olha... Tá vendo? E bota pra gelar. Ó. Uma gelatina... Cremosa... Pra vocês se refrescar... Nesse último dia de carnaval. Pega a dica aí, Marete. Sempre dicas fácil. Que não gasta muito. Pronto. Olha... Vai para o freezer da geladeira... Onde eu vou ficar monitorando. Deixa eu pôr ela aqui. Vou botar ela aqui. Gosto de botar ela aqui embaixo. Pra nivelar ela bastante. Meninas e meninos. Pronto. Vou fazer esse suquinho aqui para o almoço. Deixa eu fechar aqui. Vou fazer esse suquinho de acerola. E mais um vídeo que eu compartilhei com vocês. Aqui. No Mara Silva Dicas e Receita. Né? Então, vão curtir o último dia de carnaval. E se beber, não dirije. Tá? Sem briga. Sem nada, né? Faça sim amizade com as pessoas no carnaval. Mas sempre positiva. Tá bom? Estou ficando por aqui. Não sei se eu volto hoje, não. Mas pelo menos eu não deixo vocês sem vídeo. Olha a cabelera do Zezé. Beijo. O Dário. Estava falando com o Dário agora. Né? O Dário estava falando para mim. Mara. O papo da tarde. O Dário estava falando para mim assim. Mara. Eu estava vendo o seu vídeo, assistindo os seus vídeos. Seu vídeo de hoje. E você estava falando sobre o dedinho para baixo. No meu canal tem aparecido muita gente assim. De todos os vídeos. Nem assiste os vídeos todos. Entra só para dar o dislike. Eu falei. Dário. Não se incomoda com isso. Não se incomoda. Pessoas que fazem isso são pessoas invejosas. Né? Porque para estar aqui na plataforma a pessoa tem que gostar do que faz. E eu gosto. O Dário gosta. Porque o Dário é um menino muito bacana. Que eu tenho amizade com ele. Ele agora está morando no Paraná. Igual eu já falei para vocês outro dia. Né? É um menino muito sensível. Né? Ele abriu o canal. Que eu dei força para ele abrir o canal. É a primeira vez que ele veio me conhecer. Nós estamos juntos lá na outra plataforma. Ele está muito bem lá na outra plataforma. Né? Tem feito live. Me convidou para participar com ele. Eu vou aceitar um dia fazer duprinha com ele na live. Então eu falei para o Dário. Dário. Não se incomode com isso. São pessoas invejosas. Não ligue não meu amigo. Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Pode ficar no seu mundinho. Porque eu não estou nem aí. Até o próximo vídeo. Beijo, Marete. Tchau. Ah, se quer que eu venha lavar a louça, você deixa no comentário. Porque eu sempre gosto de vir aqui. Porque eu não vou ficar sozinha. Que eu tenho que conversar com alguém. E é com vocês aí, Marete. Beijo. Tchau.